Hoje, depois desse projeto, a gente está lá, atualmente, olha a volta da partidura de água, dos produtos agropecuários, e nos últimos dez anos a produção foi da outra parte mais que dobrou aí, devido a rejeição desse projeto. Bom, continuando no bairro do Rio de Janeiro, a localização é 120 km de Rio de Janeiro, portuguesos de Turquia. 805 donos de Brasília, 34 donos de Lusciane e 53 donos de Cristianúcio. Com 4 mil, fixado em ligação, uma 투 10 trombones no bairro do Rio. Seis propriedade, há 2.500 de distrito de preços das paixas. De cerca de um destaque na região contractual, cooperativa do Centro-Oeste, a supercenta, produz sementes, feijão, açúcar, soja e milho. Aqui está imaginando a supercenta. 80 produtores, né? Trabalhando a supercento, mas produzindo o cristal. Bom, agora o que está aí? Na década de setembro, chega a decadência da ação lá de cristal, né? Desde o que ele fez ali na produção de cristais, o que ele criava o nome da cidade cristalino, era um livro na exploração mineral. Na década de setembro, a decadência, a chegada dos novos poderes do sul, do sul-este, né? Que trouxeram aí tecnologia, o progresso e o vírus, o vírus da cidade. Saiu a primeira nossa capital da semente nacional, da semente de sódio. É o único maior produtor de sódio de sódio. É o único que ele criou, o vírus da cidade de Goiá. A maior área de engasas é a literatura de hidratura, que não são trânsito. São 570 de forço, e 47 mil de hectares, que não são trânsito. São mais de 100 mil de hectares do que eu não sei que eles, mais de 40 mil de hectares do que eu não sei que eles, mais de 40 mil de hectares do que eu não sei que eles. Porém, a gente tem mais de 100 mil de hectares. São virgem mais de 40 mil de hectares para a ilhação aí. Aqui uma imagem que foi a quantidade de ciclo centrado. Bom, Cristalina, ela está na micro região, em torno de Brasília. E alguns municípios aqui, ó, no Rio de Janeiro, Cristalina, Luziana, etc. São os produtores da atividade, 570 de forço, isso foi postulcido, revido, as condições favoráveis do canal de lá de estado, são as cristalinas. As chuvas, em média, de 500 milímetros, a altitude de 1.550 metros, 5 milímetros de mar, e a luminosidade também lá é profissional para essa atividade. A maior condutora de árvore também, em Cristalina, é a produtora de árvore de árvore. Então, custa 3 mil pessoas diretamente, 5 milímetros de mar. Aproximadamente, 5 milímetros de mar. A cadeia da sustentabilidade. Lá em Cristalina, por exemplo, de onde vem a água, né? Essa água é armazenada da chuva. Uma água que estaria indo pro mar, estaria sendo perdida. Não, ele é armazenado e já vai ser utilizada aí em todos esses processos de estrutura central, por isso que ela tem o cimento de sábio aí nessa grande área que ligada. A produção lá é diversificada, né? Algodão, caroço, telhão, batata, também a maior produção de batata tradicional. Cebola, alho, tomate, milho, frio. A qualidade, a quantidade de produtos que está com turismo no cenário nacional. Cebada, também, abóbora, vervilha. Também carne, também abóbora, a estrutura de corte, né? Cortes de espelhos, grande em pedro lá que trabalham com a estrutura. E aproveitam os resíduos industriais aí para a esquerda. Então, completando aí essa cadeia de sustentabilidade, né? Isso aqui é um abumo pra sustentabilidade. Agora, Lusiana, no mar da cidade, né? E, sei lá, aqui, juntamente com a vizinha Cristalina, Lusiana também, a vizinha lá no cenário do Goiá, você é a maior irrigada do Brasil. Segundo produtor de feijão, segundo produtor de feijão, dada, né? E de batata, primeiro de Goiá, perdendo a pena com o carinho. Além de ser o terceiro produtor de algodão, milho e feijão ligado. Na fruticultura do estado de confineiro, primeiro produtor de Goiá, água e mais produtor de tomate e maricilante. O potencial é o limite também, da produção de tangerina, ferola, laranja, abacaxi, limão, produtor de figo e de gás, cevada, arroz, tomate no céu, cana e açúcar no canto. Aqui, são grandes indústrias instaladas na Vizinha, a cidade da Bunga e alimentos, a Frigoboi, minuanda e a Brasília. A gente deu uma noção de diversos tamanhos de movimentos, de fortes das indústrias que tem na cidade. Por exemplo, a Bunga produz 110 milímetros dominuados, viões, torno e torno. Aqui, olha, a Frigoboi emprega 600 pessoas diretamente e mais de 750 pessoas trabalhando direto, operáveis e 700 rendedores. Já na Brasília, são mais de 100 mil pessoas trabalhando aí. As possibilidades finais, depois desse apanhado todo do Brasil, aqui, lógico que faltou muitas coisas, que estão tendo há muitos anos. Porém, acho que eu acredito que também é mudar um pouquinho a mentalidade e a informação ou prestar um pouquinho mais na ligação, né? Pra gente trabalhar no futuro. A agricultura, né? Segundo o Jão, que eu defini, o Jínio da Bunga, que está ali, a agricultura é a arte de colher o sol e a água. Ao utilizá-la, com a sabedoria, estamos contribuindo para a transformação da região em referência nacional. Para a Câmara, que são os produtores que temos, em algum momento, que trabalham com a tecnologia de infração e todos que se envolvam na atividade agrícola enquanto o PRO, ou de município de Júlio. A agreração possibilita um aumento significativo da produtividade e reduzir o risco de dinheiro, de produção em contas de normais e reabilita de retorno financeiro do investimento. Por fim, a gente tem que deixar a importância da criação e da criação como se ensinar a solução da criação e do lado da criação. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos